Você já teve aquela dificuldade de aprender uma matéria nova com o seu professor Passa? Já teve a dificuldade de entender o que aquele cara estava dizendo? Você vai numa palestra e não consegue entender o que a pessoa está falando? Você lê um livro, acha o livro fenomenal, mas uma semana depois você esquece daquele livro? Você ouve um audiobook ou lê um artigo na internet, acha aquele artigo fantástico, acha aquela coisa muito interessante, mas se alguém te perguntar sobre o assunto, você simplesmente não consegue lembrar, não consegue recordar. Se você tem um desses problemas, esse aqui é um vídeo que vai te ajudar bastante. Qual é a melhor técnica de memória? Qual é a melhor técnica de aprendizagem? A gente vê muito por aí, várias pessoas dizendo as 10 melhores técnicas, as 5 melhores dicas de memória. Todos esses conteúdos são úteis? São, são bastante úteis. O problema é que quem busca esse tipo de conteúdo, acha que uma técnica simplesmente vai resolver o problema dela. Uma técnica simplesmente vai fazer com que ela aprenda o conteúdo. Não é bem assim. Por que não é bem assim? O que vem antes da técnica que é importante. A técnica não passa de uma tool, de uma ferramenta. De uma ferramenta que você vai usar para aprender o conteúdo. Ok? Então, qual que é a melhor técnica de aprendizado? Hoje a gente vai ter uma reflexão e eu vou passar uma prática também, para que você aprenda como você vai pensar sobre técnicas de aprendizado e como você vai usar independente de qual seja, a partir de hoje, para que você consiga aprender qualquer conteúdo. Primeiro, quais são as melhores técnicas de aprendizagem? Dessa quantidade tremenda de técnicas de aprendizado que existem por aí, qual a que você vai usar? Qual vai ser a técnica que vai fazer com que você aprenda o conteúdo? A primeira ideia é que existem milhares de técnicas. Cada novo dia tem gente criando técnicas para facilitar o aprendizado de alguma coisa. Então, o que você tem que falar não é perguntar quais são as técnicas que existem ou dessas quais eu vou usar? Qual é a técnica que vai fazer eu aprender o conteúdo XYZ? O que você tem que perguntar é o seguinte. Qual é a técnica que concorda que tem a ver que é igual a forma que o meu cérebro aprende? Qual técnica que funciona da forma como o cérebro aprende? Porque não importa qual é a técnica que você vai usar. O que vai importar realmente é se ela está de acordo com a maneira que você está mais inclinado a aprender. Como assim? Se você tem uma técnica de aprendizagem que é a repetição, aquela técnica de repetição bruta, você vai aprender porque o seu cérebro funciona assim também. Então, se alguém te falar, para você aprender o que o seu professor disse, sabe o que você faz? Você vê a aula dele, depois você faz um resumo, depois você faz outro resumo, faz dez resumos daquela matéria. Depois você pode jogar os resumos fora. Isso é uma técnica de aprendizado. E você vai aprender a matéria assim. O problema é qual? É se você fazer isso, você vai levar muito tempo para fazer. Você vai gastar muito tempo e esforço. Isso é o que a gente, a cada hora, aparece coisas para a gente fazer. A gente não tem tudo esse tempo do mundo. Então, o que você pode pensar? Eu preciso de uma técnica que faz com que eu aprenda, que me permita que a utilizá-la, eu consiga aprender mais rápido e que eu não perca muito tempo com ela. Então, qual que é a técnica que vai... Você tem que se perguntar se a técnica que você está querendo aprender, ela faz com que você domine todo o conteúdo do seu material. Seja ele uma aula, seja ele o livro, seja ele a palestra que você está assistindo, o artigo, o post. Você tem que usar uma técnica que vai fazer com que você aprenda aquele conteúdo. Isso que você tem que ter na cabeça. A outra ideia é o seguinte, não vai existir uma técnica fácil. Porque o que a gente mais vê é pessoas procurando o santo graal da técnica, a técnica de ouro, aquela técnica que funciona como mágica, que você o aplica a ela e você simplesmente flui aquele conteúdo para dentro da sua cabeça e nunca mais se vai embora. Essa técnica não existe. Essa técnica não existe e as técnicas que existem você vai precisar praticar. Porque para você conseguir implementar um hábito, ou seja, usar a utilização de uma técnica é um hábito, você vai precisar praticar, e dependendo da técnica, diariamente. Uma coisa legal aqui é o seguinte, que você vai conseguir... Qualquer técnica que você for aprender, ela vai ser simples de fazer e ela vai ser simples de implementar. Não vai ser fácil, mas vai ser simples. Ok? Como a técnica que a gente vai aprender nesse vídeo aqui de hoje. Então, beleza, você já sabe que você tem que se fazer a pergunta, como o meu cérebro aprende? E aí, segundo ramo aqui, como o seu cérebro aprende? O segredo de tudo é o seu cérebro aprende através de imagens e através de associações. A forma como o cérebro evoluiu, vindo lá do cérebro réptil, passando pelo límbico e chegando pelo neocórtex, ele fez com que a gente pegasse lá a nossa forma mais primitiva. O nosso cérebro réptil, ele trabalha muito com imagens. Porque, por exemplo, você tem que saber que se você for lá, se você estiver andando em grupo, por exemplo, você está andando em grupo e aí você está no meio da savana da África, você vê um gatinho bonitinho e aí você vai lá, seu amigo vai lá e dá um carinho no gatinho. Aí o gatinho vai lá e levanta, gatinho maior que o seu amigo, e com a bocada só, come o seu amigo. E aí, claro, vocês todos saem correndo e tentam se proteger. A próxima vez, se você sair hoje da sua casa e você ver aquele mesmo gatinho, aquele mesmo gatinho, o que você vai fazer? Você vai correr. Por quê? Porque isso aí já é uma memória, e é uma memória por meio de imagem, que você já tem na sua cabeça o seguinte, eu vi um leão, o leão é perigoso. Eu vi uma cobra, a cobra é perigoso. Algumas pessoas eu vejo uma barata, a barata é perigosa. Ok? Então você já tem essa imagem na sua cabeça. E a imagem, ela vai funcionar como um gancho. Ela vai puxar toda a informação que está, entre aspas, atrás dela. Você pode imaginar a imagem como uma porta. Todo o conteúdo da sua prova está atrás da porta. Você precisa de uma imagem que represente essa porta. Você abre a porta e vai ter todo o conteúdo lá. Outra ideia massa é, imagina que você está morando lá na caverna, você é um cara da caverna, sai de manhã para caçar, e aí você se perde. Olha só que loucura. Você se perde. Você não sabe como voltar, e aí você morre. Um outro animal te come, ou você se fere e não consegue voltar para casa, ninguém para te acudir. Então você morre. A seleção natural, conforme o tempo foi passando, os milhares e milhares de anos, ela selecionou as pessoas que tinham memória espacial. Memória por meio de imagens. Ok? Ó, a seleção natural foi lá e falou, pô, você consegue saber onde você está, como voltar para a sua casa? Então você vai sobreviver. Por que ela fez isso? Porque as outras pessoas que não conseguiam voltar para casa morriam. Só as que sobreviveram foram as que guardaram essa localização. Ah, você acariciou o gatinho, e o gatinho te comeu, e aí depois você vai lá e acariciou o gatinho de novo. Tipo assim, você viu que o gatinho vai lá e é perigoso, e mesmo assim você esquece do gatinho e vai lá e acariciar de novo. Seleção natural de novo, cortou fora da jornada, da brincadeira, as pessoas que não tinham essa memória por meio de imagens. E hoje em dia, a maior parte da população tem essa memória por meio de imagem bem desenvolvida, que provavelmente é o seu caso também. A forma como o cérebro aprende é principalmente por meio de imagens. Ok? A ideia aqui é o seguinte, eu vejo uma imagem, essa imagem representa um conceito, representa uma ideia, e aí toda vez que eu vejo aquela imagem, aquela imagem vai representar um conceito, vai representar uma ideia, e eu vou lembrar daquele conceito. É mais ou menos subjetivo, mas à medida que você treina, você vai aprendendo isso. Beleza. Como que você vai usar essas imagens? Aí vem a segunda parte. O cérebro aprende por meio de associações. O que são associações? Associações são colas mentais. Associações são aquelas formas, são formas de você pegar essas imagens e meio que linkar uma nas outras, para que uma ideia se ligue na outra, para que uma ideia se ligue na outra. Ok? Essas associações são pequenas historinhas que você conta, para você mesmo, que faz com que você lembre daquele conteúdo. Beleza. Essas historinhas, essas colas mentais, aqui tem um exemplo bem bacana que eu desenvolvi para vocês, para que vocês entendam como funciona. Imagina lá o mapa do mundo. Imagina o mapa do mundo, e lá tem Portugal. Ok? Veja na sua mente o mapa do mundo, e você se localiza lá em Portugal. Ok? Aí você está vendo lá Portugal, e aí imagina um barco a velas pulando de Portugal, do mapa de Portugal, e meio que ricocheteando sobre a água, até chegar, tipo aquelas pedrinhas que a gente joga nos rios, até chegar no Brasil, até chegar na costa do Brasil. Chegando aqui, de sopetão, ele dá um encosta, aqui ele já pula direto para Índias. Ok? Ele pula aqui na costa, e pô, volta lá para Índia. Ele vai direto, e cai em cima do mapa, que representa a Índia. Beleza. Se você conseguir imaginar isso, a ideia que eu vou passar agora, vai ficar muito mais clara para você. Olha só, a descoberta do Brasil, o chamado achamento, que o pessoal está falando que é o novo nome para isso, aconteceu o quê? Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, em direção às Índias, e aí, entre aspas, achou o Brasil, achou as Américas, achou a América. E aí, ele ficou aqui por pouco tempo, e foi lá para as Índias. Ok? Isso daí é uma ideia simples, ok? Mas, que você consegue, através de imagens, você vai lá e consegue, ó, eu estou pensando aqui, eu estou vendo, o barco saindo aqui, de Portugal, ricocheteando sobre o mar, chegando no Brasil, chegou no Brasil, foi direto para as Índias. E aí você pensa, ó, o Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal, veio, está em direção às Índias, passou, achou o Brasil, mas não ficou por muito tempo, e foi lá para as Índias. E se você estudou o período pré-colonial do Brasil, sabe que nesse período eles foram lá, tem todas aquelas características lá, que aconteceu no Brasil, não descobriram o ouro, a prada lá do pau-brasil, eles foram meio que amigáveis com os índios, o escambio, e blá blá blá, todas aquelas características que a gente aprende na escola. Então, e essa imagem, suficiente, ela me traz na minha cabeça, toda a ideia, todo o conceito que vem por trás, que eu estudei. Então, qual é a melhor técnica de memória? Aqui vem o final do vídeo, para eu te explicar a melhor técnica, essa que a gente utilizou agora há pouco, para conseguir localizar essas informações por meio de imagens, e essas imagens por meio de histórias. É tipo um encadeamento, você quer localizar informações que estão lá no seu subconsciente, você vai localizar ela por meio de imagens, mas você também precisa localizar as imagens, então você usa historinhas engraçadas, historinhas que não precisam fazer sentido, porque o que você quer realmente é encontrar essas imagens, porque através dessas imagens você encontra o conhecimento, que está guardado na sua mente. Aqui, segredo para todo esse conhecimento, o Palácio da Memória é a melhor técnica de estudo e aprendizado, porque ela funciona com o conhecimento que está na sua cabeça, ou seja, aquilo que está na sua memória de longo prazo, e com a memória, com a memorização. Inclusive o Palácio da Memória é a técnica que os maiores campeões mundiais, inclusive o Alberto de Lísola, inclusive o Allen Mullen lá dos Estados Unidos, e outros mais campeões de memória, utilizam para memorizar todo aquele monte de números, 100 casas de pi, toda a tabela periódica, os nomes de todos os presidentes, e todas essas técnicas, todas essas habilidades que eles possuem, são derivadas do Palácio da Memória. Então você sim pode utilizar a técnica do Palácio da Memória, para você lembrar do que você precisa lembrar. Vai naquela palestra, utiliza o Palácio da Memória. Vai ler um livro, utiliza o Palácio da Memória. Vai na escola, utiliza o Palácio da Memória. Beleza, eu não me aprofundei em como, passo a passo, utilizar o Palácio da Memória. Mas já com essa ideia inicial, de construir essas imagens, de fazer associações com o conteúdo, você já consegue aprender muito material. Eu arrisco dizer que você aprende duas vezes mais rápido. Então eu vou estar lançando vídeo, lançando vídeo com certa frequência. Então você precisa se inscrever, e ativar a sinalização, senão o YouTube não vai te mandar os próximos vídeos. Você vai ter que ficar procurando, vai ter que ficar... E a gente sabe que a gente não tem tempo para ficar procurando, então é melhor você ir lá, clicar na sinalização, que aparece no seu cantinho lá, quando o vídeo for lançado. Aí você já vê e já pratica. Fala estudante, e aí, o que você achou desse vídeo? Basicamente o que eu fiz foi pegar um dos primeiros vídeos que eu gravei na vida, eu meio que remasterizei ele, gravei ele, dei uma editada, e ele ficou do jeito que você viu. O que você achou? Me fala aí nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. Ó, esse vídeo foi sobre a melhor técnica de memorização, e não poderia acabar sem eu te recomendar uma coisa. Tem um curso que eu gravei chamado 21 dias para treinar a sua memória com o Palácio Mental. Então esse daí é o volume 1 do curso completo de memorização. Esses 21 dias vão servir para treinar mesmo o Palácio da Memória. Então na primeira semana você vai meio que dar uma dançada com o Palácio Mental, entendendo um pouco da técnica, já praticando com algumas coisas, mas perceba uma coisa muito importante, se você tem interesse nesse conteúdo. A primeira semana é o passo inicial, você vai precisar treinar. O nome do curso já diz, treino. Então a partir dessa primeira semana, eu vou realmente pegar um cronômetro no vídeo e falar, ó, agora você vai decorar o nome de todos os presidentes que aconteceram aqui no Brasil. A lista é essa. Aí você tem cinco minutos para decorar. Aí você vai tentar, vai ter um cronômetro, você vai tentar. Não conseguiu? Você vai anotar numa planilha que eu vou te fornecer, e aí a gente vai trabalhar nesse negócio. No final desses 21 dias, você, se estiver seguindo o planejamento que eu preparei, você vai conseguir ter uma memória, ou pelo menos uma, como o pessoal da área de memorização fala, uma memória artificial que é boa o suficiente para você. Ah, conhecer uma pessoa, o nome dela, aloquei no palácio. Ah, o número, aloquei no palácio. Ah, eu estou pegando alguns conteúdos importantes, estou ouvindo um audiobook. O que eu faço? Pego e aloco no palácio mental que eu criei. Está me entendendo? Então, para fazer isso, para chegar, eu sei que muitos de vocês querem e gostam desse negócio de memorização, mas não é mamão com açúcar. Entender é fácil. Ah, o palácio da memória, como é que é? Ambiente, não sei o que, local, jornada. Joia, entendi. E a prática é onde você vai ter que suar. E aí, eu vou te explicar lá nos primeiros vídeos, ah, planejamento semanal e blá blá blá, como é que vai funcionar. E é isso. Gostou dessa ideia? Quer participar? O que você faz? Clica aí no primeiro link na descrição, tem o resuminho desse vídeo lá, e logo abaixo tem a chamada. Ah, aqui o curso de treinamento. Você entra e vê se é para você. Beleza? Outra coisa interessante, dentro desses 21 dias, vão ter uma coisa legal, que é um grupo onde você vai conseguir ter o contato comigo. aí você vai conversar comigo e vê até onde você está, e conversar também com outras pessoas que estão nessa jornada, que podem ter chegado antes ou depois de você. Beleza? Então, se tiver lá um senpai, um veterano, ele vai conseguir já te ajudar melhor também nesse quesito. O grupo vai ser um grupo no Facebook, a maior parte das pessoas tem Facebook, e eu vou utilizar essa plataforma. Beleza? Então, se você gostou da ideia, e tem tempo, pelo menos 30 minutos, para treinar todos os dias, durante esses 21 dias, você vem comigo. Do mais, coloca nos comentários o que você achou desse vídeo aqui, o que você achou desse vídeo, e sobre o conteúdo em si, o que você quer ver mais aqui no canal. Eu vou produzir mais conteúdo, mas o que você precisa que eu fale? E aí eu vou produzir um calendário editorial, com base na necessidade da minha audiência, que é você. Beleza? Do mais, eu quero que você continue estudando, quero que você continue aprendendo, e desenvolvendo o aprendizado, e entendendo que aprender nunca vai ser fácil, e você já tem que começar essa jornada, percebendo, notando, tendo essa ciência de que, é sofrimento. Ok? É o sofrimento. Ah, ler livro é chato. Para mim. Beleza? Mas eu adoro quando alguém me pergunta alguma coisa, que nem aconteceu ontem na live, e eu, ah, beleza, o Jordan Bepetto falou isso, no livro dele tem esses pontos aqui, que servem para resolver a sua questão. Ah, no curso tal que eu fiz, está entendendo? Então, eu adoro quando essas conexões acontecem no meu cérebro, mas elas nunca iriam acontecer, se eu não tivesse consumido esse conteúdo, se eu não tivesse aprendido com ele. Ah, quando eu estou lá, eu não faço provas, porque faculdade é só ano que vem, mas, quando eu fiz a prova lá, de lógica matemática, eu fiquei super feliz, quando vi a questão, e minha cabeça, ó, eu sei, babababá, ah, como é que chega? É a formulinha? Ah, cheguei na resposta. E tinha lá, marquei, tirei quase 10, tirei 9 e 70 e blá blá blá, virando vai para 10. Está entendendo? Então, esse processo de aprendizagem vai ter o sofrimento, que é o lance da prática intencional, mas eu não vou ficar entrando mais nesse sessão, senão eu nunca paro de falar. Continue estudando, e aprendendo, e desenvolvendo as suas habilidades. Desenvolvendo é a palavra-chave. Coloca aí nos comentários. Desenvolvendo é a palavra-chave. O processo é a palavra-chave. Beleza? Tchau, tchau.